Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, dizer que é uma honra participar desse evento e ter tantas pessoas aqui prestigiando. É uma gratidão enorme que eu tenho em mim por dar continuidade à empresa da minha família. O meu avô é o fundador da empresa, em 1961, um jovem português que chegou no Brasil e fundou a Viseu, ele já consertava relógios e começou essa história, que hoje eu tenho a responsabilidade de continuar e fazer com que a gente consiga permanecer no mercado, mostrando que joia é sem dúvida nenhuma, além de um investimento, algo que participa de muitas memórias na vida de vocês, que participa de muitos momentos especiais e para mim é uma honra estar aqui e eu queria convidar vocês para se juntar à imensidão de clientes que nós já construímos ao longo de todos esses anos, para que vocês sigam as nossas redes sociais, para que vocês visitem as nossas lojas e você tenha uma oportunidade de conhecer joias que saem do luxo e permanecem no dia a dia de vocês, no dia a dia, nas festas, enfim, em tudo que vocês podem usar. Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. Muito, muito obrigada. Obrigada.